cair em uma situação de ilegalidade perante a OMC, com o consequente risco de sofrer retaliações comerciais da OMC, da União Europeia, em função do descumprimento das determinações do órgão de solução de controvérsias da OMC. Com isso, senhora ministra, concluo a intervenção do Ministério das Relações Exteriores e reitero os agradecimentos pela oportunidade de participar dessa audiência pública. Obrigado. São meus os agradecimentos, senhor embaixador, pelas explicações apresentadas, e eu, de imediato, dando sequência, passo então a palavra ao senhor Vitor Hugo Burco, para que ele possa fazer a sua apresentação. Excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, advogado-geral da União, senhor procurador federal junto ao CONAMA, senhoras e senhores. Eu venho aqui representando o Instituto Ambiental do Paraná, órgão gestor das políticas públicas estaduais em nosso Estado. Mas faz-se necessário um breve histórico em razão de que minhas experiências pregressas foram determinantes, inclusive, para a minha presença aqui. Fui prefeito por oito anos, de 1997 até 2004, de uma cidade média do Estado do Paraná, Guarapuava, com cerca de 170 mil habitantes. Na época, ainda, a questão ambiental junto aos municípios estava nascente, e tivemos a realização de ser o primeiro município do interior do Estado do Paraná a estruturar, criar e estruturar, objetivamente, uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Realizamos políticas diversas, na área de fauna, na área de reposição de matas e ciliares, diversas políticas que tiveram, inclusive, reconhecimento nacional e internacional. Mas, sobremaneira, a realização que a nossa cidade teve de melhor na questão ambiental foi exatamente a organização do que nós chamamos da cadeia produtiva do lixo. Nos deparando com o sério problema que persiste até hoje em grande parte dos municípios do país, interpretando as implicações sociais e econômicas, e especialmente ambientais, que se agregam a este tema. Organizamos um sistema de coleta seletivo, absolutamente democrático, absolutamente justo do ponto de vista social e muito eficiente do ponto de vista econômico e ambiental. Guarapuava foi, durante vários anos, ao final do nosso governo, o município que mais reciclava proporcionalmente de todo o país. Isso nos levou, inclusive, a proferirmos palestras e consultorias em diversos países da América Latina. Mais de 15 países. Bom, em trabalhando esta questão do lixo, durante oito anos e conduzindo esta ação muito de perto, nos deparamos com tudo o que se relaciona a lixo na ponta. Não de dentro dos gabinetes e não das argumentações filosóficas, conceituais, mas vislumbrando o problema lá onde ele acontece, desde a casa das pessoas até nos locais onde ele é depositado. Tem-se avançado muito na questão de resíduos urbanos no país. Os municípios, gradativamente, vão se adequando, criando ateiros. Existem novas tendências, como, por exemplo, de compostagem. Cada dia há uma inserção maior da comunidade no tratamento destes temas. Mas existem alguns temas ligados a lixo que não são de responsabilidade da sociedade. E que não devem ser de responsabilidade da sociedade. Nós participamos ativamente da organização no Estado do Paraná, da estruturação, da coleta das embalagens de agrotóxicos. Até um pouco mais de uma década atrás, as embalagens de agrotóxicos eram, como os pneus são ainda hoje, descartadas ao léu em qualquer local, sem qualquer responsabilidade objetiva de quem quer que seja. Uma grande discussão nacional aconteceu, o Paraná se organizou, nós participamos destas discussões e destas organizações. E hoje o Paraná pode se orgulhar de coletar mais de 98% das embalagens de agrotóxicos produzidas. O setor que produz estas embalagens, o setor que tem ganhos financeiros e econômicos com relação a isso. Por sua vontade ou por imposição estatal, acabou sendo coagido ou convencido, mas hoje estrutura todo o processo de recolhimento disso. E nós quase não encontramos mais embalagem de agrotóxicos no Estado do Paraná. Depois dos resíduos domiciliares e da questão dos agrotóxicos, os pneus são o principal problema de resíduo que nós temos. Em função do volume e da importância. Como prefeito ainda, diante deste impasse sem saber o que fazer, destinar os pneus ao tratamento puro e simples junto com o lixo domiciliar. Ou deixá-lo ao léu. Em qualquer situação, isto implica uma gravidade bastante séria para o meio ambiente. E posso afirmar como prefeito da época, hoje como gestor da política ambiental do Estado. Em nenhum momento tivemos qualquer apoio ou iniciativa das empresas produtoras de pneu, no sentido de se manarem conosco para resolver estes problemas. A partir de uma determinada época, mesmo sem contato com a Prefeitura, tive notícias que uma empresa chamada BS Coe, a qual eu não conhecia, passaram a remunerar alguns dos nossos operadores ecológicos, os catadores que no programa do município faziam o recolhimento dos recicláveis nas casas. Essa empresa passou a remunerar estes catadores, então, para que também fizessem a coleta dos pneus inservíveis, para que esta empresa pudesse dar depois a devida destinação. Então, em oito anos de Prefeitura, em oito anos de luta ambiental, a única iniciativa concreta que vimos no nosso município, no sentido de retirar os pneus da natureza, foi exatamente da BS Coe. Há cerca de um ano atrás, fui convidado pelo governador Roberto Requião a assumir a presidência do Instituto Ambiental do Paraná. E já havia conhecido anteriormente, nos oito anos de gestão pública, de discussão, de filosofia, de conhecimento, de busca de entendimento das dinâmicas da sociedade e de aprendizado de gestão. Já havia percebido que muito das decisões que se tomam no poder público são eivadas de sentimentalismo, de mitos, de paradigmas, e muito poucas vezes se analisam critérios objetivamente técnicos. E nessa questão ambiental, esses paradigmas, essas sensações são ainda maiores. Galgado a presidência do Instituto Ambiental, de pronto, nos meus primeiros dias, fiz um acordo com o grupo de técnicos altamente capacitados que tem aquela entidade, de que iríamos formar grupos internos para discutir questões de importância, deixar de lado um pouco as sensações, fazer com que não mais as ideologias predominassem nas decisões, mas queríamos objetivamente, sob o ponto de vista ambiental, interpretar as coisas de modo claro como elas têm que ser interpretadas. Passado algum tempo, bate às nossas portas o problema dos pneus importados. O IAP é o órgão licenciador das atividades industriais no Estado. E é o principal fiscal, é quem está mais presente no cuidado com o meio ambiente. E seguindo a filosofia que já havia aprendido em diversos anos de vida pública, e sem ter conhecimento objetivo da causa, reunia um grupo de técnicos. Um grupo multidisciplinar de técnicos, não para fazer juízo de valor ou defender a importação ou a não importação de pneus, não é isto, inclusive, que eu venho fazer aqui hoje. Reuni um grupo de técnicos, para que, deixando de lado os sentimentalismos e os posicionamentos pessoais, pudéssemos interpretar esta questão do ponto de vista de defesa dos interesses da sociedade. acompanhamos o processo desde a importação, as últimas que aconteciam na época, porque já estava, a empresa BSCoia já tinha tido alguns problemas, não estava mais podendo importar. Todo o processo produtivo, e eu fui pessoalmente em todos esses estágios, e até a destinação final, através da queima nos fornos de cimento. Quando iniciamos as discussões, de pronto, percebemos que tudo o que havia se discutido até agora, e por um cuidado pessoal, ontem ainda fui pesquisar na internet, e fui conhecer os embasamentos que levaram os mais diversos órgãos a terem as suas posições, tanto favoráveis quanto contrárias. E quando analisamos esse conjunto todo, percebemos que muito pouca coisa técnica foi discutida até agora, nessa questão dos pneus. Não há, em nenhuma das argumentações realizadas, análise sobre, por exemplo, os índices de emissões que devem ou não devem acontecer, ou que acontecem ou não. tudo o que nós temos visto até agora são legítimas, mas defesas, muito mais embasada em sentimentos, em paradigmas, do que efetivamente em dados técnicos. Pois bem, os técnicos do IAP foram fazer este acompanhamento, e trouxeram à discussão algumas coisas bastante significativas. Esse tribunal não é um órgão técnico da área ambiental, não tem obrigação, por exemplo, de saber o que é o coprocessamento. Vou me permitir, então, rapidamente, explicar que o coprocessamento é uma queima que se faz nos fornos de cimento, a altíssima temperatura, que serve como combustível, quer dizer, se usa para o aquecimento também o elemento calorífico deste produto, e que as cinzas são depois incorporadas na massa do cimento. Para se produzir cimento, é necessário cerca de 1.300, 1.400 graus. Com temperaturas mais baixas, não se pode produzir. Não acontece a produção de cimento. Tecnicamente, as dioxinas e os furanos, que são amplamente citados nessa discussão, e que, sabidamente, são produzidos pela queima de pneu a céu aberto, como são produzidas também na queima de lenha, quando faço meu churrasco de final de semana, ou em qualquer outro tipo de combustão, em níveis diferentes, é verdade, mas que são produzidas. Essas dioxinas e esses furanos, nesses níveis de temperatura, são transformados, e não são lançados na natureza dessa forma. As indústrias de coprocessamento do Paraná estão adequadas às normas legais e são efetivamente fiscalizadas pelo IAP. Se vence por outra alguém comete uma ação criminosa, aí nós estaremos no campo do direito penal e não no campo do direito ambiental, que nós temos que estabelecer critérios objetivos. E aí, sim, passar a cobrá-los. A posição dos técnicos do Instituto Ambiental do Paraná, portanto, é de que queimar-se pneus nos fornos de carvão ou queimar-se qualquer outra forma de petróleo, porque o pneu é feito de petróleo. São hidrocarbonetos transformados em ligas mudadas na sua estrutura química para que possam produzir algo parecido com a borracha. Mas são oriundos do petróleo. Para os técnicos do Instituto Ambiental do Paraná, queimar-se pneus ou queimar-se petróleo, a única diferença está em que petróleo novo saiu direto dos recursos naturais e a queima de pneus saiu de um recurso já anteriormente utilizado. Porque os padrões de lançamento permitidos são os mesmos. A normativa, inclusive as normativas do Conama, estabelecem padrões de lançamento, independentemente de qual seja o produto a ser coprocessado. É processada borra de tinta, é processada uma série de outros elementos e todos devem manter um nível de emissões compatíveis. Então, para o corpo técnico do IAP, não faz diferença do ponto de vista ambiental, objetiva, não é significativa a diferença se você queima um tipo de petróleo ou se você queima outro tipo de petróleo. Talvez, se não, se os fornos de cimento ficassem parados se nós não queimássemos pneus, se eles fossem utilizados só como forma de consumir os pneus, aí talvez nós pudéssemos argumentar coisas dessa natureza. Mas, se esses pneus não forem coprocessados, esses fornos estarão funcionando da mesma forma e queimando outro tipo de combustível. Mas, sobretudo, o que me traz aqui, hoje, o que foi determinante para a minha decisão, é de que muitas discussões têm acontecido já há muitos anos, mas até agora não se apontaram ainda as verdadeiras soluções para essa questão dos pneus. Não há outra solução senão incinerá-los através dos fornos de coprocessamento. Pelo menos hoje, não se vislumbra qualquer outra alternativa. Nós não podemos permitir que os pneus fiquem lançados da natureza, porque aí sim nós estaremos trazendo um problema para as nossas casas, para as nossas famílias, para a saúde da nossa gente. Mas não há outra forma de nós diminuirmos este problema, porque toda ação humana gera um problema. E é bom também que se desmistifique um pouco isso. É muito comum as pessoas disserem, ah, tal coisa produz impactos. Ao respirarmos, nós produzimos impactos ambientais, porque estamos produzindo gás carbônico. Então, toda ação humana produz um impacto ambiental. O que resta a interpretar é se nós estamos dispostos ou não a acabar com esses impactos. No caso dos pneus, me parece que é impossível, porque nós não vamos deixar de andar de carros. Então, muito mais do que discutir se esses pneus são importados, se são reprocessados, se são fabricados novos, muito mais do que discutir as questões econômicas que envolvem essa grande cadeia produtiva, esta bilionária indústria. O que o IAP quer discutir e gostaria de ver discutido em nível nacional são efetivas soluções. O que nós gostaríamos de ver é efetivamente a possibilidade legal de estarmos obrigando aqueles que têm lucro com esta atividade de estarem correspondendo à sua responsabilidade e arcando com os pagamentos para que isso se resolva. porque queiramos ou não. Quem arca com isto hoje é o povo brasileiro, com a parte que é resolvida, porque os municípios é que fazem o recolhimento destes pneus. As indústrias, na sua grande maioria, e eu só posso falar ao contar com relação a ABS-COE, não conheço as demais, mas sei que as indústrias de pneus novos, ao menos no Paraná, não realizam qualquer esforço ou qualquer investimento no sentido de reparar um mal que é causado pela sua produção. Então, acho que não está o ponto central dessa discussão, não deveria ser exatamente a questão se os pneus são importados ou não importados, se são produzidos ou não produzidos. Nem na questão social, os técnicos do IAP não entraram, não nos cabe avaliar e tampouco fazer juízo de valor a respeito disso. Mas eu quero, objetivamente, parabenizando o Supremo Tribunal Federal por esta iniciativa de trazer a todo o país esta discussão de possibilitar que realmente se desmistifiquem as coisas e que prevaleça o bom senso. Quero também fazer um lamento e um chamamento aos diversos órgãos ambientais do país que, terminado esse embate, vença quem vencer, ganhe quem ganhar, tenha lucro quem tiver, produza quem produzir, tenha emprego quem tiver ou perca o seu emprego quem tiver que perdê-lo, mas que, ao final, todos nós possamos conjuntamente encontrar uma solução definitiva para este problema, muito mais do que acusações mútuas e disputas financeiras, que nós possamos atender aos verdadeiros interesses da sociedade brasileira, criando normativas e uma logística que permitam que, quem sabe, num futuro próximo, não encontremos mais nenhum pneu disposto na nossa natureza. Muito obrigado pela oportunidade. eu agradeço a exposição feita e, como afirmei ao início, esta primeira parte vai ser suspensa agora. Nós retomaremos com as apresentações dos eminentes expositores na parte da tarde, a partir, rigorosamente, de 14 horas. E, mais uma vez, reitero os meus agradecimentos em especial à doutora Zilda, ao doutor Simeão, à doutora Zuleika, ao embaixador e ao doutor Borco pelas apresentações. Como eu disse ao início, todas essas informações, uma vez que há o registro eletrônico desta audiência pública, serão encaminhados a todos os ministros para que, na sessão de julgamento de mérito desta DPF, todos eles venham com os conhecimentos, os argumentos e os esclarecimentos trazidos no dia de hoje. agradeço de uma forma especial a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, meu colega de Supremo, ministro Carlos Brito, e ao advogado-geral da União e ao representante da Procuradoria-Geral da República, doutor Mário José, está suspensa a sessão até às 14 horas. Muito obrigada a todos. o ministro Carlos Mink, doutor Velber Barral, Emanuel Roberto de Nora Serra, Haroldo Bezerra e Ricardo Alípio da Costa. Portanto, já a definição... Também, mais uma vez, seguindo a ordem que no início da manhã foi sorteada, e o convido para ocupar a tribuna o ministro Carlos Mink, que falará, portanto, na defesa da constitucionalidade da vedação de importação dos pneus. Carlos Mink, por favor, tem a palavra, senhor ministro. Está se posicionando para a primeira colocação agora, na parte da tarde dessa audiência pública. Todos os que se pronunciaram no período da manhã continuam podendo ter assento à mesa com os lugares previamente designados. Fiquem à vontade, portanto, para se tomarem assento à mesa. Por favor. Passo, então, a palavra ao ministro de Estado, Carlos Mink. Excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros, agradeço a oportunidade de dirigir-me a vossas excelências com a finalidade de esclarecer aspectos técnicos relevantes do impacto ambiental resultante da importação pelo Brasil de pneus usados. E, por favor, é importante que, para efeito do que está sendo arguído, o gerenciamento de pneus é uma preocupação das autoridades ambientais. O pneu novo, ele não foi submetido a processo de desgaste. a possibilidade dele ser reciclado, reformado, é uma. O pneu usado, ele já foi submetido a um processo de desgaste. Então, ele tem um ciclo de vida menor. Ele, mais rapidamente se converte em lixo. São substâncias que compõem o pneu metais pesados, altamente tóxicos, substâncias cancerígenas, tais como o chumbo, o cromo, o cádmio e o arsênio. São esses componentes. Ele não é biodegradável e todas as destinações geram impacto ambiental diferenciado. Nós, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de exercer um ano e quatro meses o cargo de secretário estadual de meio ambiente. Nós tentamos atuar nessa área. Por exemplo, numa das licenças ambientais do arco metropolitano, nós determinamos que o asfalto fosse asfalto borracha, tivesse na sua composição o pneu. E tivemos dificuldades de fazer cumprir isso por uma série de questões. Há também, no Rio de Janeiro, um polo cementeiro que utiliza também pneus como insumo energético. E o que acontece é que algumas das substâncias que são produto dessa queima, de oxinas, furanos, têm problemas de saúde com a população. Em cidades no entorno do polo de Cantagalo, há incidência de problemas respiratórios, de problemas de saúde em cidades como Euclidilândia e outras cidadezinhas pequenas por causa das emissões originadas dessa queima. é bom que se diga que, embora aceita licenciável, ela não tem o tratamento secundário e terciário como, por exemplo, um incinerador avançado de queima de lixo químico. São chaminés de fornos e esses furanos e dioxinas, eles são lançados na atmosfera. É importante ressaltar o que está acontecendo com os países desenvolvidos é que tem havido normas mais rigorosas nesses países, o que é saudável. E, ao invés de se adaptar a enfrentar essas normas mais rigorosas, uma das saídas deles é exportar esses pneus já usados, porque o custo de cumprir essas normas fica maior. Então, nós acabamos nos convertendo em importadores de passivos ambientais. Então, nós não conseguimos dar conta do nosso próprio passivo e importamos passivos ambientais. O Ministério de Meio Ambiente tem essa preocupação para outras áreas. Por exemplo, quando os países desenvolvidos adotam normas de emissão atmosférica mais rigorosas, as suas empresas adotam tecnologias mais limpas, investem, diminuem o impacto nos pulmões e no meio ambiente. E aquelas empresas que não se adequam, algumas delas se relocalizam em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. Então, uma das nossas metas é também tornar mais rigorosas as nossas próprias normas para que a gente não se converta em importador de indústrias mais sujas e menos avançadas. Então, nos casos dos pneus, o que acontece? As leis, é verdade, elas estabelecem normas de destinação final. Então, para cada quatro pneus novos fabricados ou importados, as fabricantes importadoras devem dar destinação final a cinco. Para cada três pneus reformados importados, devem dar destinação a quatro. Agora, qual é a realidade? O que acontece de fato? Então, nós pegamos os dados oficiais do quanto os fabricantes e as importadoras deveriam ter comprovadamente dado essa destinação final adequada e, afinal de contas, quanto aconteceu. Então, ano a ano, de 2002 para 2007, nós vemos que a meta, ou seja, aplicando a regra das resoluções CONAMA, deveriam ter sido comprovadas a destinação final adequada para 2.665.000 toneladas de pneus. Mas, aquela que efetivamente foi comprovada ano a ano foi 1.141.000 toneladas. Então, nesses seis anos, incluindo, incluindo, de 2002 a 2007, nós ficamos com um déficit de 1.141.000 toneladas. Bem, uma tonelada, imaginando que um pneu possa pesar algo em torno, em média, de 5 quilos, uma tonelada tem 200 pneus. Então, nós estamos falando de cerca de 200 milhões de pneus que deixaram de ter a comprovação da destinação final adequada que determinam as resoluções do Conama. Ou seja, nós não estamos conseguindo que a regra seja cumprida. Essas importadoras e esses fabricantes, eles foram multados e autuados por isso. Por exemplo, entre 2003 e 2004, apenas oito empresas, fabricantes, foram multadas em 20 milhões e 500 mil reais. só que em 2005 houve uma suspensão da exigibilidade dessas multas até o julgamento da presente ação. Importadores, 51 empresas localizadas em vários estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio, Goiás, entre 2003 e 2006 foram multadas em 16 milhões e 934 mil reais por não cumprirem as metas das resoluções. Bem, então qual é a situação concreta? Nós, entre 97 e 2007, em 10 anos, pneus usados e importados entraram no país 431 mil toneladas, ou seja, 86 milhões de pneus usados. Isso é o que entrou em 10 anos no país. Ora, o pneu usado é um pré-lixo, é um pré-lixo e o ônus da destinação final é nosso. Para onde vão a maior parte dos pneus usados que não estão nessa destinação comprovada, admitida? Eles vão para os lixões, vão para aterros sanitários, são queimados ao ar livre, se convertem em piscinas do mosquito da dengue. Então, nós estamos assumindo um ônus que os países desenvolvidos com muito mais meios tecnológicos, com mais capacidade científica e tecnológica, com uma indústria pujante, poderia dar o exemplo resolvendo o seu próprio problema e nos ajudando a resolver o nosso. O que acontece é que eles não resolvem o dever de casa deles, nós temos sérias dificuldades de resolver o nosso e estamos importando isso significa custo, custo para a saúde pública, custo de contaminação de áreas, custo de emissões atmosféricas, quando esses pneus são queimados, eles emitem, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é comum se ver queima de lixo, você vê nuvens de fumaça subindo, fumaça escura e uma parte disso são pneus que são queimados, há fiscalização, há, mas como tudo ela é difícil, multas são aplicadas, são, e muitas vezes elas não são pagas. Então, acho que esse é um dos raros casos que no caso do nosso governo há uma unanimidade entre as diversas áreas, a área da saúde, a área da ciência e tecnologia, a área do meio ambiente e a área da própria indústria. Então, na realidade, nós temos um interesse de um grupo restrito de importadoras que tem, claro, dentro da nossa legalidade jurídica todo o direito de interpor todos os recursos, é claro, mas nem a indústria, nem o meio ambiente, nem a ciência e tecnologia, muito menos a saúde, consideram que esse tipo de importação desse pré-lixo seja benéfico ao país. A geração de empregos oriundos dessa atividade, ele é restrito e naturalmente poderia ser utilizado com os próprios pneus nossos que não têm uma destinação adequada se na falta dessa importação, seguramente aumentariam os meios e os canais de coleta dos nossos inservíveis para eles serem utilizados para a reforma e o reaproveitamento. outro dado importante é que dos pneus usados e importados cerca de 30% deles não podem sequer ser reformados, ou seja, nem é pré-lixo, é lixo direto, se convertem automaticamente em resíduos por apresentarem uma série de defeitos de origem. No nosso caso, a área ambiental, nós estamos tentando diminuir a geração de resíduos. Uma das nossas metas não é só dar a destinação final, estimular através de consórcios intermunicipais aterros com novas técnicas e até algo que já existe em outros países do mundo e que aqui ainda não existe, que é transformar direto lixo em energia. Uma das nossas metas é mudar os padrões de consumo, o consumo consciente, o consumo de substâncias de produtos que durem mais tempo, que gerem menos resíduo. Então, você importar algo que não é factível de ser reaproveitado mais do que uma vez e que ainda por cima gera um rejeito que não é biodegradável e contamina o solo, o lençol freático, a atmosfera e o pulmão das pessoas parece que não é uma boa prática. Quer dizer, ela não tem economicidade, não tem sustentação ambiental, não tem sustentação sanitária. Naturalmente que outros, muito melhor do que eu, andam a discutir a legalidade, a constitucionalidade, a nós, na nossa área, o que cabe arriscar, ou melhor, mostrar o risco, o risco real. E o risco real, excelentíssima senhora ministra, senhores ministros, é elevado. É elevado e não há uma boa solução. E o que eles têm que cumprir, eles não cumprem. Então, nós pedimos que realmente seja levado em conta no momento desse importante julgamento e que essa audiência pública tenta trazer mais elementos, é, para a realidade ambiental brasileira, essa importação é francamente nociva. Muito obrigado. Eu agradeço a exposição do senhor ministro e passo, então, a convocação de Welber Barral, que, juntamente com o ministro, dividiu o tempo, também ainda, no sentido da exposição do grupo contrária à importação de pneus. Tenha a palavra, sua excelência. excelentíssima senhora ministra, Carmen Lúcia, ministro Carlos Brito, ministro Lewandowski. Na Secretaria de Comércio Exterior, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar essa corte pelo debate democrático no que se refere a uma situação bastante complexa que é a importação de pneus usados no Brasil. O que eu pretendo apresentar muito rapidamente são alguns dados no que se refere ao perfil econômico dessa indústria em todo o mundo e alguns eventuais e efeitos que a importação pode ter para o Brasil. O que vocês veem aqui é a evolução da importação nos últimos anos. Isso é o percentual de importação do Brasil em relação à produção de pneus novos. A evolução tem demonstrado que uma margem histórica caiu a partir do final dos anos 80 para subir a partir do início dos anos 2000 chegando a quase 20% da produção nacional. Hoje, depois de várias liminares caçadas, ainda a importação de pneus usados apresenta 12% da produção nacional. Um dado interessante é que a cada um milhão de pneus importados 430 postos de trabalho são perdidos na indústria nacional da matéria e 1.620 postos de trabalho indiretos. Próximo. No que se refere aos principais importadores mundiais de pneus usados, um outro dado importante é a relevância que o Brasil tem adquirido nessa matéria, infelizmente. Em outras palavras, o Brasil hoje representa 30% da importação de pneus em todo o mundo. O Brasil já chegou a importar 50% dos pneus de todo o mundo e nos últimos anos isso foi reduzido, mas ainda assim um dado extremamente impressionante de 30% das importações mundiais seguidos pela Alemanha que tem pouco mais de 8%. O Brasil, portanto, é o maior importador mundial de pneus usados e vem mantendo esse dado nos últimos anos. Além disso, um outro dado que eu vou explicar daqui a pouco se refere ao preço praticado pelo Brasil que é quase 10 vezes menor do que a média mundial. Nesse total, ou seja, no comportamento desse mercado, o que se observa é que o Brasil tem sido o grande depósito na importação de pneus usados de todo o mundo. Na realidade, senhores ministros, esse cenário se envolve num debate mais amplo que é a destinação pelos países desenvolvidos de bens já utilizados. Na realidade, isso tem uma implicação econômica extremamente importante no que se refere à própria existência de uma indústria local nos países de desenvolvimento médio como é o Brasil. Há uma tentativa, não só nesse caso, de impor a exportação de produtos de segunda mão com nível tecnológico mais baixo e com, evidentemente, efeito na produção nacional. Próximo. No que se refere aos países envolvidos, então, já foi chamada atenção, despejam 27 milhões de pneus por ano e o que é bastante interessante é que o Brasil é o único país do mundo que tem uma indústria nacional e que é um importador líquido do resíduo. Em outras palavras, é verdade que existe uma importação e reexportação em todo o mundo. É verdade que países desenvolvidos também permitem a importação de pneus usados. Entretanto, nenhum desses países permite a criação de um passivo ambiental, a não ser o Brasil. O Brasil é o único, como os senhores podem observar, é o único país que tem uma importação desses resíduos maior do que o volume das exportações. um outro dado importante no que se refere a esse mercado é o impacto dos preços nas importações. Em outras palavras, por um estranho fenômeno comercial, o Brasil importa a um décimo dos preços praticados para pneus usados no mercado internacional. Isso, inclusive, levando em conta os valores de exportação nesses mercados. Em outras palavras, no que se refere às importações do Japão, o Brasil importa cada carcaça a 12 dólares e 39, mas ele ingressa no Brasil a 1 dólar e 11. Da Alemanha por 8 dólares, mas ingressa no Brasil a 1,02. Há uma tendência crescente de diminuição de preço de importações, inclusive com várias situações nos últimos 90 dias, em que 75 licenças foram emitidas a preços abaixo de 50 centavos de dólar e, em três casos, a 15 centavos de dólar. A prática de preços deprimidos, ele tem um impacto direto na arrecadação de tributo e, evidentemente, um efeito nocivo na produção doméstica, tanto para fabricantes de pneus novos como, inclusive, para reformadores nacionais. Ele permite a concorrência desleal com um efeito visível no nível de emprego, na utilização da capacidade instalada e na lucratividade da empresa legalmente constituída. No que se refere à divisão de dados nacionais, o que nós temos hoje é que 85% das exportações da Bélgica, 76% da Itália, 54% de Portugal, 47% das espanholas, 28% das exportações francesas e 16% das exportações americanas são destinadas ao Brasil. O temor do Ministério do Desenvolvimento é que uma eventual ou permanência das liminares hoje possa, inclusive, reabrir mercados, como é o caso das exportações norte-americanas, destinando um valor muito maior ainda para o mercado brasileiro. Hoje, nós temos 27 medidas concessivas de importações do Brasil, sendo que sete dessas medidas não têm limite quantitativo. Em junho de 2008, nós temos outras ações judiciais em curso e essas ações judiciais em curso que têm outras seis que têm limite quantitativo representam 6,7 milhões de pneus com autorização de importação. Em conclusão, senhores ministros, o Brasil se tornou e pode se tornar mais ainda um depósito mundial de pneus. Ele é responsável por um terço do consumo mundial e, só para lembrar, a participação do Brasil nas importações mundiais gerais é de 1%. Em pneus usados, nós temos 30%. A importação por via judicial, ela tem, inclusive com preços deprimidos, ela acarreta esses reflexos que foram mostrados aos senhores. Na realidade, ministra Carmem Lúcia, e chamando a atenção dessa corte para várias análises que são possíveis nesse caso. No primeiro nível, evidentemente, há um embate empresarial. O embate empresarial é marcado pelos interesses egoísticos que são da natureza dos embates empresariais. No segundo nível, está a discussão sobre os efeitos de uma decisão histórica da Organização Mundial do Comércio.